O que foram te dizer era boatos Não acredita neles meu amor Ela era minha amiga de infância Não foi um beijo, ela só me abraçou Eu errei demais, eu vacilei Mas quem nunca errou, também errei Eu errei demais, eu vacilei Mas quem nunca errou, também errei Deixa o tempo passar pra gente ver se ainda vai rolar A nossa história não pode acabar Sempre tem final feliz e não custa tentar Então deixa o tempo passar Pra gente ver se ainda vai rolar A nossa história não pode acabar Sempre tem final feliz e não custa tentar Deus que vai me julgar com o tempo Então vamos viver nosso momento Ela é o senhor Chora O que foram te dizer era boatos Não acredita neles meu amor Ela era minha amiga de infância Não foi um beijo, ela só me abraçou Eu errei demais, eu vacilei Mas quem nunca errou, também errei Eu errei demais, eu vacilei Mas quem nunca errou, também errei Deixa o tempo passar pra gente ver se ainda vai rolar A nossa história não pode acabar Sempre tem final feliz e não custa tentar Então deixa o tempo passar pra gente ver se ainda vai rolar A nossa história não pode acabar A nossa história não pode acabar Sempre tem final feliz e não custa tentar Deus que vai me julgar com o tempo Então vamos viver nosso momento Música Legenda por Sônia Ruberti